Música Som na caixa, canta comigo, mais alto um pouquinho, não devemos esquecer de dizer, graças a Deus, graças a Deus, agora é você, tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus, outra coisa boa, né? Graças a Deus, final de semana, mais um sol escaldante, mas a cidade feliz, né? Então, que coisa boa, estamos chegando nesta segunda-feira já 13 de setembro, né rapaz? 13 de setembro, dia da árvore é 17 de setembro, dia da árvore, né? Aquilo vai, coloque água na semente, vai desenvolvendo, brota daqui a pouco, é um jambeiro que não tem mais tamanho, né? Ou um pé de manga para ele dar frutos, não é não? Então, já estamos antecipando o dia da árvore, né? Hoje, como eu falei, é dia 13, eu chego aqui vestido de Petros, né? A moda masculina, nota 10, lá no Shopping Monumental, abraça a Lúcia, o hostel, toda essa família linda da nossa de Petros, né? Olha, veja bem, nós temos o portal Guará, vocês sabem aí, né? Você pode entrar em contato com qualquer ser humano do Maranhão, ou fora do Maranhão, ou fora do Brasil, dizer, olha, vamos assistir a programação local da TV Guará, ou de TV Cultura, e da Poucaí, ou de casa, ou de casa, tem gente em casa, né Danilo? Ou de casa, agora o Zé Cirila, a programação está mudando, graças a Deus, muitos programas agora no horário da manhã, quando o dia amanhece, e virão outros e outros jornais aí, para que a programação local fique tipo brinca, cima do arribo e bombe aí no Maranhão como um todo, não é não? O nosso portal Guará, você pode no seu Play Store, baixa e joga na TV, todo dia você pode assistir em qualquer lugar do mundo, né? O que fazem muitas pessoas no Maranhão, no Brasil e até fora, onde tem muitos seguidores nesse país aí, nesse Brasilzão de meu Deus, tá bom? Bom, esse é o portal e tem também o nosso Zap Zap, né? Que é o Zé Zapirilo, né? Esse Zapirilo, esse telefone está para o mundo, é público, é o telefone público, né? Você pode enviar para cá agora? Não ligue, por favor, digite, tá? Digita aí, ó, é Cirilo, está acontecendo isso aqui na nossa cidade, no nosso município, na nossa zona rural, em qualquer lugar, né? Você pode mandar aqui a sua insatisfação, mas com crítica construtiva, tá? Temos que criticar construtivamente, nada de fanatismo, né? Nada de fanatismo, porque o fanatismo não leva a nada, tá? Tá aí, 999-712-49. É o telefone que você pode mandar a vida, ou mandar o que você assim desejar, tá? Olha, todos os dias, quando eu adentro a esta casa, eu gosto de ver o nosso querido jornal imparcial, né? Onde nós começamos a nossa história na década de 1970, né? Quantos anos imparcial, né? Muita história bonita, né? E aqui eu estou vendo aqui, por exemplo, umas manchetes aqui, ó. Caixa realiza a regularização da dívida em São Luís, tá? Inclusive tem uma unidade móvel, tá? Vai até o dia 17 só, 13, 14, 15, 16, só 5 dias, tá? Pega atenção, de 9 a 17, na Rua Barão, onde está para ir na Praça Maria Aragão. Vá lá, vê sua dívida, como é que a Caixa vai regularizar sua dívida. Isso é muito importante saber como é que você pode, né? Deixar o seu coração mais em paz, porque, meu amigo, dívida... Eu tinha um amigo meu que dizia assim, sabe que acaba com o homem é dívida. Que Deus o tenha no céu, nossa amiga aí, que eu não vou citar o nome, tá? Vamos ver aqui, ó. Pega atenção, prestação de contas. Olha o que está escrito aqui, preste bem atenção aqui, ó. Oito prefeituras maranhenses devem pagar multa por falta de transferência fiscal. Transparência fiscal. Fiscal. É, cristal fiscal é cristalino, né? Olha aqui, ó. Ó, a Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, por meio de um dos seus núcleos de fiscalização, apresentou essa semana ao TCU, ao TCE, contra os municípios de... Anote aí, ó. Dom Pedro, Paulino Neves, aquela estrada que vai bonita lá para Tutó e para Parnaíba. Montes Alto, Miranda do Norte, Araiose, outro município de natureza turística, Amapá do Maranhão, Bom Lugar e Alcântara. Mas essa Alcântara não é dirigida por um padre? Será que ele pegou uma herança de algum problema? Hein, sacerdote? Tá aqui, ó. Tá escrito aqui na primeira página do jornal O Imparcial, para ficar bem claro o jornal Imparcial, né? Quero mandar um abraço a todos os amigos do Imparcial, o Pedro Henrique, o meu amigo Pedro Freire, o Borges, né? Essa galera que há muitos anos começamos juntos a fazer o Jornal Imparcial, ser hoje o que o jornal é, dentro de uma digitalização realmente fantástica. Vamos lá. Olha, Universidade... Olha que notícia boa segunda-feira. Olha aqui, ó. Universidade Federal do Maranhão abre concurso para professores. Sabe quanto é o inicial? R$ 9.600,00. Só podia ser na administração de Natalino Salgado. Onde é que teve isso? Onde é que teve isso nos últimos anos atrás? Olha aí, vamos lá aqui, ó. A UFMA tem 21 vagas em cargo do Magistério Superior. As inscrições seguem abertas até o dia 13 de outubro. É até hoje, olha aí, ó. As funções exigem graduação na área de atuação, além de especialização para professor auxiliar, titulação em nível de mestrado para o professor assistente e doutorado para professor adjunto. É, tem que ter esses requisitos. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.459,00 até R$ 9.616,00. Por regime de trabalho de 20 a 40 horas por semana. Tá aí, ó. Uma frente de trabalho na nossa nova universidade, que está de cara nova e nova administração. Parabéns, né? Principalmente aqueles que vão ser agraciados, digamos assim, depois que submeteram o concurso com o salário realmente que corresponde à realidade do país que vai ter. Parabéns aí ao nosso reitor, Natalino Salgado, a nossa querida Zé Finha Bentivir, né? A sua vice-reitora, né? Não, gente que faz a universidade ficar mais cheia de gás. Isso aqui é verdade. Vamos lá. Olha, o Food Park, eu tenho mostrado aqui o VT, está localizado na rua, presta bem atenção, Mendes Frota, no Olho d'Água, onde você dispõe, dispõe de 16 locais maravilhosos para degustação. Vou repetir, Food Park, na rua Mendes Frota, onde você dispõe de 16 ambientes de degustação numa boa. Confira o VT, vai jogar no ar. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, o INSS confirmou o pagamento do 14º salário em 2021. Rapaz, tem tanto fake aí nas redes sociais, mas vamos conferir aqui, vamos lá. Nos últimos dias, o tema do 14º, vamos deixar bem claro que não, o 14º salário em 2021 não será pago este ano. E aqui diz que vai ser pago em 2021. Está vendo? Lá no lead, no lead da matéria diz uma coisa, quando você vai aqui no press release total, está fora. É isso aí, tem que ter cuidado com as redes sociais, viu? Tem que ter cuidado com o falso, os fakes. É o que tem demais, as montagens que façam. Eu tenho muito cuidado com isso aí. Vamos lá. Manifestantes fazem ato contra Jair Bolsonaro em São Luís. Foi no domingo, onde foi isso aqui? Tem fotos aí? Deixa eu ver aí. Onde foi isso aí? Na praia? No Olho d'Água, é? É na praia do Olho d'Água. Na praça do... Deixa eu ver. É no Olho d'Água? É na Avenida Litorânea. Mas os manifestantes, esses que usavam bandeira vermelha, estão usando agora a bandeira do Brasil, é? Rapaz, a coisa mudou. Mas aí, tem que mostrar tudo, né? Mudou de bandeira, né? Essa aqui é a bandeira que nós todos temos que ostentar. Tem escrito Ordem e Progresso. Isso é que nós queremos, tá? Deixa eu ver aqui. O Centro Elétrico, não é não? Centro Elétrico. Maravilha. Muita luz na vida de vocês divina. E muita luz LED, que tem que economizar energia, viu? Ar-condicionado, que tem de coisa legal lá no showroom do Centro Elétrico. Todas as três lojas, os showrooms são fantásticos. Quer ver? Confira o VT. Vamos lá. Preparados para um mundo novo? Tamo junto! O Centro Elétrico tem sempre a melhor solução, quando o assunto é tradição e inovação. Criamos novas formas de levar nossos produtos até você. Você compra e recebe em casa. E agora, as lojas Coama e Guajajaras funcionam de domingo a domingo. São mais de 30 mil itens em nossas lojas e ofertas em todas as sessões. O mundo mudou. E o Centro Elétrico está sempre mudando por você. Tradição e inovação? Tamo junto! Centro Elétrico. Sempre a melhor solução. A mesma coisa é a nossa Casa Vidal, do meu amigo Edilson Vidal. Uma história bonita no começo, né? Agora, você pensa assim, alguém vai aniversário e a hora que pensa, o presente vem aqui no cérebro e já pensa na Casa Vidal. Tem várias espalhadas pela cidade. Quer ver? Veja aí. Vamos lá. O tempo passou e foi diferente. A emoção e a alegria de estar de volta e reencontrar os amigos. E agora, é cuidar do nosso futuro. Voltar às aulas e fazer a lição de casa. Por isso, separamos os mais novos modelos de mochilas com cores e personagens exclusivos para tornar a sua volta às aulas mais divertida. E todos esses modelos em até seis vezes sem juros. Casas Vidal. Sempre com novidades para você. Hoje é o dia dele, do top do mundo, o nosso Ribamagalvão. Sempre com notícias boas para enriquecer o seu coração. É que irmão, né? Boa tarde. Verdade. Boa tarde, Zé. Novidades aí, à vista. Toda segunda-feira aí, nossa dica de Ribamagalvão aí, saúde, musculação. Tu tem envolvido no esporte, no fisiculturismo. Eu vim trazer umas dúvidas que me pediram sobre a questão do puxador. Já até alguns quadros passados aqui, eu explanei essa questão do puxador frontal, né? Sobre problemas de postura, essa questão de escápula, como se deve fazer, questão de amplitude de movimento, cargas. Vê se tem onde o vídeo. Se não tiver o vídeo, eu vou estar explicando aqui para as pessoas. Tem o vídeozinho aí, ó. Puxador frontal. Então, para aquelas pessoas que têm problema de rotação interna de ombro, rotação escápula. Pode ser chamado peitoral, né? Então, esse ser no puxador, a gente trabalha os dorsais, a gente consegue corrigir. E para a questão dos atletas também, que têm esse problema de rotação interna de ombro, rotação escapular. É um exercício que eu uso muito na minha preparação. Dá para corrigir bastante a postura, né? E você desenvolver bastante os músculos dos dorsais. Lembrando-se que, a partir do momento que você excede a carga e que impossibilita você a uma execução perfeita, mexe na amplitude do movimento, está errado. Então, ajuste o peso do aparelho para que você possa conseguir executar o movimento da maneira correta. Então, essa dica é importante para vocês. Quem exere maiores informações, eu sempre estou tirando no meu direct, no meu e-mail, ribamagalvonfisiculturista, robohotmail.com, meu Instagram, né? ribamagalvonpro. Esse exercício está chegando aí também agora, dia 25 de setembro, o nosso campeonato de estreante de fisiculturismo, realização pela Federação Maranhense de Culturismo e Musculação. Estou aqui fazendo um convite, as pessoas que queiram prestigiar os atletas, né? Os ingressos já estão sendo vendidos, antecipados, no valor de 40 reais. Pode estar me procurando pelo direct ou o direct da Federação Instagram, que é fmcm__oficial, tá? Os atletas também, as inscrições já estão sendo feitas, né? A inscrição está no valor de 350 reais, já incluída a pintura. Então nós vamos estar, Zé Cirilo, escolhendo aí a nova safra do fisiculturismo, né? Aqueles atletas estreantes que nunca competiram, para somar com a nossa federação. Quero agradecer as pessoas que vêm apoiando o fisiculturismo maranhense, a Federação Maranhense, a direção aí da Sheila Pinheiro, que está sempre na frente, nossa presidenta aí, organizando sempre os campeonatos, ajudando. E esse campeonato, Zé Cirilo, vale ressaltar, é importante para os atletas que estão estreando, né? Aqueles atletas que não têm experiência no palco, né? Que vão estar aí, nessa nova etapa da sua vida como atleta. E dentro desse campeonato, a gente vai estar estreando uma categoria nova, a Federação. Que é a categoria Novais. Aqueles atletas que vêm de outra federação, né? E querem competir pela nossa, então vai poder estar disputando dentro do campeonato de estreantes. Lembrando que você não vai disputar com os estreantes. Vai disputar nessa categoria Novais. Você que vem de outra federação. Então as maiores informações, como eu falei, pode me procurar aqui no meu direct Instagram, Ribamagavon Pro, que eu vou estar explicando para vocês. Quero agradecer também meus patrocinadores, como sempre, a Tó Suplementos, a Especial Pharma, a Clínica Performance, a Luena Guterres, da Clínica de Estética, o doutor Uendel Carvalho, meu fisioterapeuta e osteopata. E continue mandando, gente. Eu quero agradecer, Zé Cirilo, o que tenho de recebido de e-mail, o que eu tenho de recebido de direct, das pessoas pedindo informações sobre musculação, pedindo para me atender as dicas e falar o nome. Eu vou fazer agora o seguinte, Zé Cirilo, todo mundo agora que me mandar aí... Vai citar o nome da pessoa. As dúvidas e tal, o direct, eu vou estar falando aqui que é legal. Levo o celular e... Você que é o nosso telespectador, que está sempre aqui nos dando audiência, esse carinho aqui no Zé Cirilo. É uma interação legal. É muito bom, né, Zé? Então continue mandando, que agora você mandar aqui sua dúvida, eu vou estar tirando para você e vou estar falando o seu nome e agradecendo, beleza? Boa segunda-feira a todos, uma semana abençoada. Um abraço a todos e fique com Deus. Ele se despede, eu todas as vezes que ele se despede, eu faço a pergunta para ele. Isso aí já tornou comum. Já ficou comum, né, Zé? E, Palmar, você acha que da pandemia para cá, pandemia acabando hoje, o prefeito divulgou uma nota oficial, né, impressionante, né? Nenhuma morte em São Luís do Maranhão e já chegamos a uma bastação de um milhão. Então, graças a Deus, Deus é brasileiro, eu acho que eu disse sempre aqui, o problema não é vacina, vacina tem, o problema é vacinação. Então, como vacinar, o know-how para chegar lá, para botar o seu, a sua, para o seu braço. Como é que você analisa? As pessoas procuraram mais as academias, mesmo ao ar livre, com as academias fechadas, depois que viram que a imunidade tem que estar em alta. Aumentou o número, para o Valente? Olha, Zé Ciro, depois que a gente ficou aí, a nível nacional, como exemplo de cidade em vacinação, cresceu muito agora. Agora, os últimos dois meses, cresceu bastante as inscrições nas academias. Então, assim, o pessoal viu também que todas as academias estão respeitando os protocolos, há o que engenhar a vontade em tudo quanto é lugar, só pode treinar se for de máscara, né? Então, respeitando os protocolos direitinho e todo mundo vacinado, né? Mas dá de César o que é de César. Os parabéns ao prefeito aí, que fez esse trabalho de vacinação. A gente está, esse é exemplo na cidade. Olha, Zé Ciro, eu posso até esticar um pouquinho mais, que não só as academias aumentou o nível de inscrições. Os hotéis aqui estão tudo cheio, né? Tudo cheio. É o turismo. O turismo, por quê? Porque como é uma cidade que não está tendo contágio, uma cidade que está controlada, eu até vi ontem no jornal que está estável aqui. Então, isso é uma das coisas que vem crescendo, não só as academias, mas os hotéis, né? Toda a região, a parte comercial da nossa cidade, as coisas voltando ao normal, graças a Deus. Pois é, então parece que é por isso que eu entrevistei aqui, sexta-feira, o Ítaro, da Flor do Samba, já estão preparando aí as escolas para o carnaval. Carnaval é só em fim de fevereiro, né? É, e as faculdades também, Zé Ciro. Até as faculdades, as escolas já estão com as aulas presencial, né? A grande maioria. Em breve, em breve, as coisas vão estar tudo na normalidade. Que legal! Isso é o Riba Magalvão, que sabe das coisas, né? Olha, que legal! Olha, essa semana, a minha amiga Janaína, que é a marqueteira do CEAP, agora, ultimamente, né? Está nos mandando aqui alguns entrevistados para você ter a certeza que o CEAP Brasil está do seu lado. E aqui já está confirmada a presença da Yolanda, que esteve aqui conosco, com aquela simpatia irradiante, não é não? O sorriso e a simpatia, o microclédio fica mais fácil para você. Quer ver? Mostra o VT do CEAP aí, vai lá! Nós do CEAP temos muito orgulho de, há 30 anos, já ter investido em mais de 700 mil sonhos, através de mais de 1,7 bilhão em microcréditos liberados. Se hoje estamos em quatro estados, Maranhão, Tocantins, Pará e São Paulo, é porque muitos outros sonhadores se juntaram a nós no caminho. Procure o CEAP e descubra que todo sonho é grande, igual a você! Olha, essa notícia aqui é nova, tá? Olha, ó, urina preta, olha aqui, ó, Ministério da Saúde no monitora a casa em sete estados. Uri, rapaz, este mundo, hein? Pelo menos sete estados brasileiros, segundo o Ministério da Saúde, tem registro de caso de síndrome de RAIF. Ou RAIF, aqui não sei se é inglês ou é a palavra ao pé da letra, para portuguesada. conhecida como doença da urina preta, causada por uma toxina encontrada em peixes, olha aí, ó, e crustáceo, e provoca dores musculares, falta de ar e insuficiência renal, além de deixar a urina com coloração escura. Ave Maria! O que serão? O que será dos sux da vida, hein? Ave Maria! Em Norte, o Jornal do Estado de São Paulo, o Ministério da Saúde, informou que o registro de 61 infectados no Amazonas, vixe, naquela área ribeirinha lá, né? E que aguarda a confirmação de outros 22 compatíveis com a doença em outros seis estados da federação. O cuidado é pouco, hein? Olha, rapaz, eu não sei se isso aqui... Vamos ver, ó. O WhatsApp vai parar de funcionar em celular a partir de 1º de novembro. Essa história é antiga. Isso é mais antiga do que a posição de ir pro banheiro, aí, ó. A partir de 1º de novembro, o aplicativo de mensagem instantânea do WhatsApp vai ficar de funcionar em diversos smartphones. O próprio WhatsApp liberou a consulta e uma liga de 40 celulares que, muito em breve, deixaram de ter acesso ao mensageiro. Isso aqui é como São Tomé, só vendo pra crer, não é não? Vamos lá, vamos mostrar aqui a nossa ótica de NIS, do meu amigo Marcos Figueiredo, né? São quatro franquias maravilhosas em Ribamar, que é comandada aí pela minha amiga Natália, o Parque Vitória pela... Jusceline, né? Não é a Sueli do Pátio Morte, o gerente do Maiobão, né? Nosso querido Fábio, rapaz. História bonita, né? Sem dúvida, é uma do Marquinho, que tem feito... Que ele tá com quatro lojas, a tendência é crescer. É crescer porque ele é uma pessoa de uma visão tipo o Arione Diniz, que plantou de Cadirino Maranhão e estourou pro Brasil. Aguarde aí, que vê, veja aí. Agora. Está chegando a Semana Brasil nas Óticas de NIS. E aqui tem os preços que todo brasileiro gosta. Toda loja com até 70% de desconto. Isso mesmo. Please, fala com a Diniz. Óticas de NIS, no bairro, na cidade, em todo o país. Queremos parabenizar toda a diretoria do Motoclube e os torcedores rubro-negros, né? Hoje, 84 anos do Motoclube de São Luís. O Motoclube de São Luís, pelo que eu sei da história, né? Foi fundado pela família Abud, né? Alberto Abud, César Abud, né não? Foi criado o rubro-negro do canto da Fabril, né não? A torcida toda foi lá. Acho que ficou bacana, né? Aliás, eu não estou entendendo uma coisa aqui. Tem estádio agora no Brasil que está liberado. A torcida. Por que que não está liberado no Maranhão? Eu não estou entendendo isso, cara. Eu não estou entendendo. Ó, o prefeito está dizendo que está tudo, não morre ninguém nem nada, o Estado está vacinando. Por que que não libera as torcidas? O cara pega lá o comprovante, vacinação. Pode comprar o ingresso. Como está acontecendo em alguns estados brasileiros. Eu não estou entendendo, cara. Tem que mudar. Qual é a capital brasileira da vacinação? O que é, né? São Luís? Devia estar o estádio ontem, com o Motoclube lotado. E o Motoclube ganhou de 2x0, leva vantagem para o Pará. É em Castanhal no próximo domingo. Podia ter... Pelo que eu percebi do jogo, né? Ouvindo, era de 4x0 para lá. Mas tudo bem, pode empatar, tal. É o Rúlio Bromego, 84 anos. Parabéns a toda a torcida do lado de fora cantando. Tão bom ver o povo feliz da vida, né? Nesse período. E outro detalhe que a gente tem conhecimento, né? Uma coisa que não dá para explicar. O árbitro... O árbitro que veio apitar o jogo, Motoclube Castanhal, da Série D, do Campeonato Brasileiro, é do interior do Rio Grande do Sul, sabe? Onde Caxias, onde o frio é apino. É frio abaixo de zero, cara. Tipo São Joaquim. E o cara vem do estado daquele, para apitar o jogo aqui em São Luís do Maranhão, com clima aí de não sei quantos mil graus aí, calor violento. O juiz mal conversou com cinco minutos, ela estava pingando, não acompanhava nem a partida. A gente sabe das coisas, está entendendo? Então, eu não sei como é que é a CBF. Não dá para entender certas coisas. Primeiramente, colocar um jogo três horas, três e meia da tarde. Por que que não bota cinco horas? Cinco e meia, um dia de domingo. Eu não entendo isso daí. Eu não entendo. O juiz podia ter um choque térmico, não é não? Sai lá de um frio, tré-locado para um calor amalucado. Pelo amor de Deus, tem coisas que são incoerência. Tem gente que não pensa, eu vou mandar um cara lá de Caxias do Rio Grande do Sul para pintar um jogo em São Luís do Maranhão, só o apino. E essa equipe, três horas da tarde lá, tudo joga, rapaz, os jogadores estavam todos desfacelados lá. Pelo amor de Deus. Vamos ver se a gente muda essa história aí, não é não? Vamos lá. Olha aqui, ó. Para salvar a mãe, menino de nove anos esfaqueia o pai. Olha aí, ó. Para salvar a mãe, que estava sendo agredida fisicamente, um menino de nove anos esfaqueou o próprio pai no interior de São Paulo. Cara, que loucura. Deixa eu ver isso aqui, cara. A polícia militar foi acionada e na chegada ao local, os agentes ouviram os pedidos de socorro de uma mulher de 35 anos. Segundo ela, o ex-marido, responsável pelas agressões, pulou o muro da casa e ameaçou com uma faca. O suspeito, de 39 anos, foi desarmado e detido pela polícia. Porém, em um ato surpreso, o menino pegou a faca usada pelo pai e acertou três golpes da costa do homem. Não tendo ferimentos graves, o homem foi levado para a prisão mais próxima. Vocês tenham cuidado que aquele bichinho que tem duas... que anda com um tridente na mão, anda espalhado por aí, viu? Tenha cuidado. É a degradação, né? De uma família isso daí. É triste isso daí. É muito triste. A família que é a célula mater de tudo, da ave genealógica, né? Sabe, está faltando é religião, está faltando é Deus no coração dessas pessoas, sabia? É o excesso do materialismo, as preocupações da pandemia. É o povo, não procura um templo para orar. E não precisa procurar um templo para orar, não. Se for no templo, é melhor. Porque você faz a participação espiritual com a igreja que você frequenta, né? Mas é impressionante isso daí. Meu amigo, é a guerra, é o conflito interior. As pessoas, parece que há paz dentro do coração dessas pessoas, não existem, né? Nós queremos é paz. Todos nós queremos paz. Quero mandar um abraço para a minha amiga, a minha querida amiga missionária, Célia Abas. Um abraço, minha querida missionária. A Vanessinha, um grande abraço, Vanessinha aí, da nossa igreja litorânea, né? E também lá da Vila Palmeira. A todos os missionários, o nosso querido Paulo, Afonso, Salgado, né? Essa gente bonita, que está sempre com um joreio, assim, no rosto de todos nós, aqui, até na televisão, na mente, né? No som nem para deixar a gente feliz, não é não? Oremos, paz, paz no Brasil, paz no coração. A gente vê essas coisas que estão acontecendo nesse país, por isso que sexta-feira, nós vamos ter aqui uma entrevista, eu já vou adiantar logo, segunda-feira, com o desembargador Zé Bernardo. Ele aceitou o nosso convite para discutir um tema muito polêmico, hein? Justiça, política, política e justiça. Olha, aguarde aí. Sábado, presença confirmada na sala de vendida do desembargador Zé Bernardo. Mas, vamos colocar o tema à mesa, à mesa, com aquela crase bonitona, né? Eita, que a nossa Paris Coatira final de semana bombou, né? Portal do Mar lotado, graças a Deus, terrenos todos já adquiridos, projeto muito lindo, quero parabenizar o empresário Rony Barros, todas as pessoas felizes que adquiriram esse terreno lá há mais de 3, 4, 5 anos e vão ser mais felizes ainda, né? O prefeito Julinho já prevê o asfaltamento da Praia do Caúra, da Ponta Verde, a continuidade da duplicação da avenida, é isso que a gente quer, né? As pousadas que estão surgindo lá na beira da praia, que coisa bacana, né? O turismo está bombando, o turismo em Ribamar é o turismo religioso principalmente, né? Religioso, turismo religioso, que coisa boa! E esse turismo gastronômico em Ribamar é fantástico, né não? O melhor peixe-pedra do mundo é consumido só em Panaquatíris onde é de Ribamar. É muito bom, né não? Abraçar minha amiga Dona, meu amigo Jânio, mostra a foto deles aí, né? Esse casal maravilhoso que não está tendo tempo para nada, né não? Porque na verdade todo esse restaurante vai sofrer uma mudança muito grande e o fim do ano para nós nessa casa será totalmente diferente desse visual que você está vendo aí, aguarde, né? E outra coisa, olha, sexta-feira passada a minha amiga Neiva esposa do meu amigo Cacá da Casa do Mocotó do Parque Xalão ficou um pouquinho mais cheia de vida, né? Vamos falar. Novo visual está aí ela cortando o bolo com o Cacá eles foram à Caixa Econômica tem sempre uma seresta às sextas-feiras e mais de 35 amigas foram lá mais de 35, rapaz, muita gente e o Cacá aí esse cara maravilhoso cortando o bolo com a Neiva maravilhoso ela está funcionando sábado e domingo mas eu tenho a impressão que ela vai até se parda, não? Tem uma outra foto além dessa daí cortando o bolo com os filhos, não é não? Porque vem vendo aí parece que a minha produtora subiu aí as fotos com os filhos aí está essa, é o Felipe e o Marcel tem uma foto ele cortando o bolo também com ela vê se você encontra aí, né? Não, tem mais foto vamos ver se rola mais foto aí tem? Tem mais foto? Ah, está aí, pronto é o Felipe e o Marcel que são proprietários ali da da a Galeteria Pingão na Ponta da Areia que é uma história de família deles, né? Não, olha que vem que hoje a Galeteria Pingão tem 50 anos estamos esperando o dia que conversar com o tio Valdir aqui parabéns Neiva que Deus lhe deu muita felicidade e esse coração lindo que você tem grande abraço, tá? Olha aqui, ó ICMS pode sim ser negociado nos postos de gasolina como é que é, rapaz? Eu vou até tirar o óculos aqui deixa eu ver aqui a Petrobras iniciou uma campanha de esclarecimento sobre a composição dos preços finais nas bombas ouve aqui, ó e apontou o ICMS como um dos principais responsáveis pelo valor final em linha com o discurso com o presidente Jair Bolsonaro mais cedo em uma cerimônia com o ministro da Minas e Energia Bento Albuquerque e o presidente da Petrobras Joaquim Silva foi ainda mais contundente rapaz, que notícia boa e tem uma notícia não sei se tá aqui ó até que ele fala aqui ó não é hora de dizer que a culpa é da Petrobras do governo de um ou de outro a gente tem que sentar junto e ver como cada um abre mão um pouco de ver como diminui o preço porque tem que ganhar quem tem que ganhar é população sociedade e cadeia produtiva olha aí, tá vendo? parece que tem uma notícia aqui no decorrer que o governador Flávio Dino deu um sinal deu um sinal de ver a situação da cobrança do CMS no Maranhão tá bom? é isso aí graças a Deus isso é luz divina na cabeça do nosso governante é porque a gasolina vai meu amigo os caras tão parando o carro sexta-feira e tão voltando pra dirigir só a segunda mas não pode porque a circulação de veículos gera riqueza é um negócio realmente que a gente tem que ter cuidado com isso aí quero abraçar meu amigo Romero Renan Guimarães Rosa da Loca Bem o meu amigo doutor Mauro dela em Café Cúlia Bruna e o Marcelo Vilas Boas eles estiveram reunidos em um determinado local tomando aquele vinho gostoso sabendo que doutor Mauro sem dúvida nenhuma cada vez mais cheio de vida que coisa boa saber que tudo isso está unido em ritmo de um propósito só salvar vidas 4 mil metros quadrados nessa área do Selma olha aí por isso que a vacinação bombou depois que o Selma abriu as portas para vacinar e tornar você feliz joga aí nossa palavra de ordem é vencer a Covid por isso seguimos avançando e agora dando mais apoio à vacinação na grande maioria dos poços de São Luís com muita alegria e esperança inauguramos um mais novo e moderno drive-thru de vacinação no estacionamento do campus Renascença da Universidade Selma idealizado em uma área de aproximadamente 4 mil metros quadrados localizada em uma região totalmente estratégica e surgindo como mais um novo ponto de vacinação bem estruturado pronto para servir na proteção dos ludomiscenses o drive-thru Universidade Selma está pronto para vacinar a nossa população nossos comerciais por favor nossos comerciais eu volto já não sai daí olha eu quero mandar um grande abraço ao meu querido e amado amigo doutor Carlos Nina eu sempre digo doutor Carlos Nina é a cultura exacerbada não é não? homem competente de uma cultura de uma linhagem fantástica e o doutor Carlos Nina ele na última sexta-feira foi assim uma coisa de última hora mas ele entregou uma comenda também a nossa TV Guará a TV dos Pássaros Vermelhos né? e logicamente em nome do doutor Roberto Albuquerque empresário desta casa que comanda esta empresa e eu quero agradecer também em nome do doutor Roberto de toda a nossa família este carinho né? que o doutor Carlos Nina sempre esteve realmente pelo Grêmio Lítero Recreativo Português eu vou mostrar aqui para vocês vamos lá vamos mostrar aqui vamos mostrar aqui essas fotos aqui as fotos aqui dá para a gente mostrar eu vou chegar mais perto as fotos aqui aparecem as trigêmeas né? que sempre tiveram junto com o Carlos Nina tá aí ó deixa eu abrir mais um pouco aqui ó aí as trigêmeas viu ó certo? essas fotos mostram claramente ó aquilo que na verdade o Carlos Nina lá na livraria amei né não? já entregou o comando lá para o Osvaldo que já foi presidente voltou ao comando né? grande abraço viu? doutor Carlos Nina pelo trabalho fantástico né? que o nosso amigo realizou em favor do nosso querido querido e amado né não? querido e amado Grêmio Lítero Recreativo Português olha eu recebi aqui do meu amigo Rubens grande Rubens o Rubens é o proprietário da Arena Dr. Apple Arena Dr. Apple olha aqui a foto quero mostrar a foto aqui por gentileza a Arena Dr. Apple fica lá numa das galerias ali no terra onde funcionava o supermercado Maciel peças que tu pode imaginar para qualquer tipo de Apple olha aí ó você sabe que dia é hoje? olha aqui ó 13 de setembro dia nacional da cachaça hoje hoje é o dia nacional da cachaça né Rubão? olha aí ó ó dia nacional da cachaça grande Rubens olha aí grande figura humana aí na Arena Apple aí em uma das lojas aí do antigo supermercado Maciel né não? ó eita Jesus antes embriagado do que iludido feliz dia para você ó pai tá chegando aqui inúmeros e-mails né não? deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui rapaz deixa eu ver aqui a minha amiga Nádia Carvalho aí no edifício Vila Del Mar competência e sabiedade além do Delta La Russa além de que? dos substantivos e adjetivos da vida né? oriunda de um homem competente doutor Eschel Carvalho que Deus o tem no lugar grande abraço minha amiga Nádia Carvalho meu amigo Jorge Buzá rapaz mandou dizer também o real dia do nacional da cachaça e tá aqui o whisky caindo dentro do copo né não? Dona Dilene grande abraço a minha querida amiga Dilene viúva do Newton Lobão né? que sempre tá nos assistindo lá muito obrigado pelo show show que na verdade ela sempre nos aplaude quando nós estamos no ar né? Obrigado aqui ao desembargador Zé Bernardo né? aceito um ar do convite que vai estar sexta-feira aqui conosco né? é o meu amigo João Pirão sempre ligado com a gente na nossa linha de transmissão né João Pirão? Rapaz é isso o César Roberto né? que é sábados e domingo tem um programa na 93.1 né? sábado e domingo César Roberto tem até um radialista de Belo Horizonte que parabenizou o César Roberto pelo trabalho que ele realiza aí duas horas de transmissão no sábado e duas horas no domingo um abraço também ao nosso querido doutor Bentivi que é uma cultura também exacerbada também sempre que está na nossa linha de transmissão e outros e outros o Abraão o Abraão hoje eu recebi o vários telefones do Abraão Neves meu irmão nunca ouvi tantas palavras sábias mas já era de se esperar isso meu irmão obrigado sempre que precisar estarei aqui ele está já palmilhando a sua eleição em busca de uma vaga na Câmara Federal né? grande abraço meu amigo Abraão Abraão que tem aí uma vida pregressa muito pela frente aí né? vamos lá Zé Truvão agradece Bolsonaro ele arriscou sua popularidade para nós e damos por encerrado o movimento caminhoneiro dos movimentos que aconteceram no dia 7 as pessoas pensavam uma coisa e eu acho que Deus abençoou a decisão dos homens que estão na culpa do governo né? não só do presidente mas de outras pessoas né? para que tudo fosse resolvido na paz olha P.A.Z você quer guerra? não quer você quer paz já existem tantos problemas em família e briga confusão vindo agora o garoto que esfaqueou o pai que estava tentando bater na mãe lá então se tiver uma guerra um movimento e morte rapaz esse país de uma dimensão geográfica fantástica vai a bancarrota vai a bancarrota então é a paz é hora dos homens raciocinarem se unirem se discutiram tiveram desavenças porque a civilização existe aí para nós colocarmos em prática sentemos a mesa vamos discutir o problema dentro de uma realidade para que agressões gratuitas que nós vemos observando ainda continuam aí eu acho interessante as pessoas que montam as coisas nas redes sociais botam foto tal que você leva tudo a crer que aquilo é uma verdade cuidado tudo é fake news tudo é falso tá eu acho que o comando da nação as pessoas que estão lá os ministros os ministros do Supremo o presidente da Câmara o presidente do Senado eles já sentaram tá entendendo então nós temos que levar o amor e a paz o Brasil é um país de paz o Brasil é um país de 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 carnaval de alegria o turismo lotando como falou Ribamar Galvão ainda pouco aqui os hotéis de São Luís do Maranhão para aumentar o emprego tá aí uma ponte que vai ser construída de cima sobre o Rio Preguiça para levar você mais rápido ao Atins ao Caburé então isso é muito legal Paulino Neve Tutóia Parnaíba tudo mais rápido aqui no Maranhão São Raimundo das Mangabeiras Carolina tanta coisa linda da Lagoa do Caçó e outras e outras então nós temos que saber que a paz é importante vamos acabar com as dez avenças não vamos agredir um ao outro isso não leva a nada pelo amor de Jesus Cristo estamos torcendo e vamos orar pelo Brasil devemos orar por ele Brasil pensando e nós que estamos vivos pelos nossos filhos e pelos netos as gerações futuras que virão porque o o dirigente o comandante de um país que não pensa nas gerações futuras olha minha posição ó tá entendeu né mas graças a Deus as coisas estão se acomodando aí tá eu quero abraçar meu amigo doutor Ayrton Batista Lopes diretor regional do Senac que continua abrindo aí cursos e cursos profissionalizantes levando conhecimento aqui ó a mente das pessoas para as pessoas possam ter conhecimento educação e saber discernir o certo do errado quer ver? confira aí vamos lá o que eu consegui ver através né dessa realização dessa concretização do projeto é que eles buscaram em cada prato a sua identidade individual a sua identidade regional se sentiram como de fato eles sairão para o mercado como cozinheiros o meu motivo de estar aqui hoje é paixão é muita paixão pela área da gastronomia o meu sonho sempre foi cozinhar começou também com a minha avó e eu já sou formada em gastronomia vim para o curso de cozinheiro para aprimorar as técnicas que eu venho de uma família pobre onde eu rachei lenha eu quebrei coco babassu eu cozinhei em lenha em forno de barro meu objetivo maior é este vir ter mais conhecimento atualizar meus conhecimentos na cozinha buscamos afetividade né o que é afetividade é resgatar aquela coisa que nos traz lembranças o perfume o cheiro a comida aquela comida simples que a nossa mãe fazia que a nossa avó fazia a gente quer resgatar não somente resgatar mas também emocionar as pessoas relembrar o quanto o próximo é importante o quanto é bom a gente ter amigos SENAC é educação que transforma quero mandar um abraço para meu querido pastor aí grande figurumana em Paris Coatira em São José Ibama meu amigo Sandro e o Nilson NSnet sabe o que que é é o que que é Wi-Fi na sua propriedade na sua casa mostra aí a NSnet aí ó beleza fibra ótica a paz fibra ótica é o bicho tem que ter vamos mandar um abraço também aqui para as pessoas que estão ligadas conosco aqui que é a nossa querida Ketteri o doutor Carlos Humberto do Instituto de Olhos não é não que há mais de 30 anos cuida da sua visão mostra isso aí ó aí lá na Avenida Silva Maia passou pelo Costa Rodrigo e chega lá numa boa numa ótica parabenizar o trabalho do empresário Paulo Coelho que o Lebaron inaugurou a suíte praia né de nudismo maravilha ó mostra aí as imagens ó essas são as suítes normais né que tá no Lebaron mas um maior sucesso né não muito interessante isso daí pra que a gente possa sem dúvida bater palma pra esse trabalho maravilhoso olha tem um vídeo aí do meu amigo Negreiro Júnior né do doutor Eipol doutor Eipol ali da fronte do bambuzão doutor Eipo naquelas lojas naquelas aquelas galerias de loja que tem lá e confira bem que o seu celular da Eipo está muito bem entregue o seu notebook nas mãos do doutor Eipo veja aí sextou 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 com quem sextou com a casa da tecnologia doutor Eipo isso mesmo tá precisando de reparo no teu notebook traz pra cá reparamos todas as marcas e modelos tá com defeito na placa traz pra gente ver o que a gente faz tá com defeito no teu smartphone todas as marcas e modelos quebrou a tela vem comigo tá tudo em oferta tá tudo em promoção mês de setembro tudo em oferta na doutor Eipo vem comigo a gente tá aqui no Barcelona Center a doutor Eipo fica na Daniel de Latouche bem de frente pro bambuzal das nove às dezenove e não esquecendo de que quebrou molhou caiu no chão doutor Eipo é a solução vem pra cá olha você acha que cachaça hein dá certo com direção não dá olha que vídeo que rodou agora nesse último final de semana o cidadão que invadiu o caminho lá no São Cristóvão por pouco não matou as pessoas olha veja aí o VT joga no ar vamos lá joga aí tá vendo aí isso tá acontecendo normalmente São Luís é o álcool junto com a direção pelo amor de Deus e teve um outro motoqueiro que morreu que ninguém sabe foi alta velocidade bateu num quebra-mola puf morreu dois na avenida lá que tão chamando uma avenida que eu não quero nem citar o nome eu acho que não eu não concordo você chamar aquela avenida Dora Sagi isso aí aquele é uma obra do BRT eu acho que eles tão reclamando é uma obra de engenharia que tem parece que são três um, dois, três você vê na avenida aqui aí ela diminui pra passar um carro só porque tem um canteiro assim a a sua a sua esquerda onde você passa né eu não sei mas eu acho que se não for com velocidade meu querido não vai acontecer nada se for com velocidade vai acontecer tudo agora dentro do respeito não acontece nada mas ontem foram mais dois motoqueiros que tiveram sabe o que é? eles estão é vamos dizer assim os motoqueiros com todo respeito eu acho que o delivery é a coisa mais importante já está na sua casa né liga lá vai o cara ganhar os dez reais dele oito reais, sete reais depende do bairro parabéns a vocês que estão com o emprego de vocês fazendo aquela entrega levanta a entrega tem entrega que você pede às vezes não chega porque é muita gente ontem uma pessoa pediu uma pizza nove horas da noite deu dez e meia não chegou entendeu? mas cuidado com o trânsito agora eles passam pela direita eles passam pela esquerda e é uma velocidade e leva o retrovisor só lá no prédio onde eu moro três pessoas foram vítimas de três quebradas de retrovisor dessa velocidade deles olha você para o carro aqui na sua pista né são uma, duas, três aí quando para eles vão rapaz pelo amor de Deus tem gente esperando você na sua casa eu sei que você tem que mas cuidado que a pressa é inimiga da perfeição tenha cuidado tá deixa eu ver o que tem mais aqui para mostrar deixa eu ver ó polícia fecha casa de jogo de azar em bairro de São Luís olha aí ó na última quinta-feira a Polícia Civil do Maranhão durante uma operação deflagrada no bairro de São Cristóvão Liberdade Forquilha conseguiu fechar viu John viu John viu aí ó três pontos comerciais que exploravam o jogo de azar tem uma foto aí de diferente modalidade é de número 37 ó jogo de bicho caça-níques e bingos eletrônicos não é que não para com isso olha bingo eu vou dizer agora para você acaba com você e com sua família você tenha cuidado com o jogo de azar isso é coisa daquele capeta lá tá agora sim agora eu vou mostrar a reportagem aqui do meu amigo Dudu do nosso jornalismo sobre uma palavra muito importante chama-se mobilidade temos que ter cuidado e fazer com que São Luís tenha mobilidade cada vez mais principalmente numa avenida de busca de motorista 24 horas chama-se Jerônimo de Albuquerque veja aí vamos lá na extensa avenida com as bases cerca de 7 milhões de reais foram investidos essa etapa essa etapa aqui é a segunda mais de quatro etapas já entregamos a primeira e a terceira etapa e estamos já finalizando essa segunda etapa já estamos na fase de construção de calçadas e meio fio para depois fazer mais uma aplicação de uma camada de asfalto e daí a sinalização então a expectativa é que nós entregamos essa obra já a partir do dia 25 de setembro aí sim nós passaremos para a quarta etapa que é a retirada da rotatória da Coab além desse trabalho a agência metropolitana também está construindo a estrada do Vinhais serão 600 metros numa obra que inclui drenagem profunda meio fio do Vinhais no fundo Obrigado.